E aí galera, beleza? Vou fazer um tutorial. Se por acaso fica algum ruído na gravação aí, eu acabei de formatar o computador, então nem pus filtro, nem pus nada, neca tiberica e não vou usar o OBS pra gravar. Tá, vou fazer o teste da gravação, o que eu tô fazendo na placa de vídeo. Tutorial simples de antes editor, vamos abrir ele aqui. É que assim, eu vejo várias pessoas reclamando pra mim, ah Andrade, os scripts que tinha lá do Rodrigo Reis, que o canal dele foi hackeado, não tem mais, como é que eu faço? Gente, é muito simples, tá? Fazer aqui esses tipos de script. É simples e não é. Aqui ó, aqui é o script terreno, tá? É o que vai abaixar, é o que eu vou ensinar a fazer esses dois aqui, tá? Esses dois scripts aqui que eu vou ensinar a fazer. Simples, tá? Simples, simples. Você vai entrar aqui em Windows, vai vir aqui ó, é script editor, aqui estão eles. Eles, ó, você vem aqui em terreno, tá eles aqui ó, tá vendo? Ele é pra pintar o chão. Aqui é o número da cor, tá? Da cor, ah, número do, eu tô usando na base do meu mapa o dois pra ser o dirt, tá? Aí você vai ter que procurar aqui e aqui a largura. Esse aqui, tá? É o grau a menos que vai ficar e quatro de largura. Pra quê? Pra você arrumar. Sabe aquelas subidas, igual o mapa que eu vi esses tempos atrás, cadê? Um mapa que não tem campo, não tem nada, soltaram lá na página lá, tem umas subidas, umas descidas, uns trens lá. Aquel outro rapaz também do YouTube, lá se soltou o mapa, tem um lugar lá que você vai descer na água, não tem nem como você subir com o contrapeso, com o contrapeso que pega no chão. Então, isso aqui serve pra isso, tá? Isso aqui serve pra isso. Sem enrolação, vou me ensinar a fazer isso aqui primeiro. Primeira coisa aqui que você vai fazer, você vai dar um CTRL A aqui, tá? Você vai selecionar, dar um CTRL A aqui, tá bom? Você vai copiar isso aqui tudo, tá? Deixa isso aqui pra cá. Você vai vir aqui, ó, create. Você vai criar o quê? Todo mundo quando vai fazer script, tá? Script tem que ir aqui, ó, create NeoScript. Esse que nós estamos fazendo aqui, é da... Vamos pôr aqui um nome pra gente saber, tá? Mas ele costuma depois mudar. Eu vou pôr aqui, ó. Estrada, create, já criou, tá aqui, tá vendo ele? Aqui agora eu vou dar um CTRL A e um CTRL V. E ele vai salvar do jeito que eu quero aqui. Eu já vou até deixar aqui do jeito que eu trabalho em live, que eu trabalho as minhas estradas do meu mapa 3.5, tá? E vou dar um salvar. Beleza? Beleza. Seu primeiro script tá pronto. Tá? Seu primeiro script tá pronto aqui. Vamos deixar. Agora vamos no outro aqui, ó. Que é o de pintura, que é esse. Tá? Que é esse aqui. O que você vai fazer? A mesma coisa. CTRL A. Você vai copiar ele. Você vai copiar ele todinho. Vai vir aqui. Tá vendo? Já viu que o outro nosso já tá aqui, ó. Só que ele já mudou de nome, tá? Tá bom? Aqui. Criar Neo Script. O que que é esse? Vamos pôr aqui, ó. Só cor. Só pra mostrar aqui, tá? Vamos vir aqui no cor. E vamos dar aqui, ó. CTRL V. CTRL V não, mano. Pera aí. Deixa eu dar um CTRL A. Deleta. E vamos dar um CTRL V. Pronto. Aqui agora. Eu tô usando no meu mapa o número 2. Que é o dirt que eu tô fazendo nessa estrada. 4 de largura. Que é as pinturas. Só que eu não tô usando isso, tá? Eu vou usar também 3.5. Que eu tô usando. Dá um salvar. Já tá aqui os seus... O seu script. O que que é o bom você fazer? O bom aqui é você sair, tá? Sair dele. Vamos abrir nosso mapa aqui. Tutorial. Não quero ficar muito grande não. Porque eu não tô com muita paciência. Ele tá editando vídeo, tá ligado? Vamos entrar aqui no mapa que nós estamos fazendo. Que é essa aqui. Bandeirantes aqui. Certo? Então vamos abrir aqui. Vamos abrir o mapa aqui. Antes. Vamos lá. Vamos abrir o mapinha. Não tem segredo. Não precisa vocês ficarem. Ai, manda pra mim. Upa pra mim o script. Eu preciso. Eu preciso fazer estrada. Não precisa de ficar pedindo os outros. Vocês mesmo. Vem cá e faz o script de vocês. Entendeu? Tanto pra pintar o terreno. A estrada, tá? E fazer as suas estradas bem feitas. Será que vai dar B.O.? Eu não sei. Eu acabei de instalar. Nem sei se vai puxar o mapa certinho. Não sei. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que tá calorzinho. Oh, mas a água é bom, né? Mas se for assim. Eu vou ter de cortar o vídeo aí. Vamos ver se vai puxar o mapa certinho. Puxou o mapa certinho, tá? Isso aqui é o mapinha que nós estamos fazendo. É o mapinha que a gente tá fazendo. Agora, como é que é que eu faço pra mexer com as estradas? Nossa, o mouser tá lendo. Pra vocês aumentarem a velocidade do mouser, é só vocês ir aqui no numérico e apertar o mais, tá? Aumenta a absurdeira. Vamos criar uma estrada daqui até ali. Só pra depois eu não salvo o mapa e de boa. Vocês vão vir aqui em Create. Vai vir em Spline. Tá? Tá ele aqui. Vai dar um Ctrl B. Vai jogar ele aqui. Vamos fazer aqui, mais ou menos. Dá um Insert aqui. Dá um Ctrl B. Vamos pôr ele ali. Vamos fazer esse bichinho aqui. Dá outro Insert aqui. Vamos pôr ele ali. Sobe. Insert de novo. Vou fazer uma curva aqui. Essa curva cai pra lá. Insert de novo. E agora vamos subir ele bastante. Dá um Insert. E vamos morrer ele aqui. Então tá aí, ó. Ficou um negócio meio doido, né? Só que esse aqui, vamos afundar ele. Sim. Pode acontecer de crashar. Então toda vez que você for trabalhar com eles, salva antes de você mexer. Se você faz um, dois, dá certo. O outro crasha, fecha o mapa. Você vai lá e faz de novo. É porque esses bichinhos, igual o Titi Wesley falou. Eles é muito milindrosos. Esses dois, esses três chatinhos, tá? E nunca movimentar eles aqui, ó. Nos Rotate. Só aqui, tá? Aqui não. Aí é certeza bugar. Tá, você vai vir em Script. O que que ela quer fazer? O terreno. Vamos dar um clique. Vamos ver se foi. Pronto. Tá feito. Ah, Andrade. Mas eu não gostei. Ficou estreito. Olha aí, Andrade. Eu não gostei, ó. Não, não gostou? Vocês vêm aqui, ó. Tá? Windows. Script Editor. Selecione o que você quer. E agora vamos fazer ele com 5 de largura. Sempre salva, tá? Salva. Fecha aqui. Colocou ele. Seleciona. Eu não vou salvar, né? Mas vou dar outro clique. Pode crashar? Pode. Mas já foi feito. Tá aí, ó. 5 de largura. Beleza? Aí você põe a largura que você quiser pra você fazer sua rodovia, tá? Agora, se não crashar, vamos tentar fazer aqui agora. Mas nos casos você salva isso aqui. Tá? Salvou? Pera aí, cara. Deixa eu puxar aqui que eu nem puxei o editor pra cá direito. Puta merda, né, velho? Puta merda. Você vai pegar aqui agora. Aperta no Splane. Script. E vamos pintar. Se não crashar, tá bom. Pronto. Tá pintado sua estrada. Belezinha. Especial de bom. A outra função que fizeram... Pode deletar isso aqui, tá? Outra função que fizeram muito bom no editor, que eu não sei se a galera prestou atenção aí. Vamos plantar umas gramas aqui. Eu, eu, pra mim, pra mim, eu acho que ficou excepcional, tá? Pra mim, no meu ponto de vista. Cada um tem o seu. Você vai vir aqui, vamos selecionar Florest. Vamos pegar ela aqui. E agora aqui embaixo, ó. Limite da textura. Nos casos é pra limitar. O que que você quer que pinta aqui? Não, pera aí. Farmland não, cacete. É aqui, ó. Eu quero que pinta o Graz. Mas eu tenho que saber o nome dessa cor aqui, tá? Então, vamos lá. Eu quero esse. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, tá? Eu só vou pintar. Ó, eu posso passar aqui em cima. Não vai pintar mais, ó. Isso ajudou muito pra gente que mexe com o mapa, cara. E se você quer saber um pouquinho mais, um pouquinho que eu sei. Que eu aprendi a mexer. Né? Com o Titi Wesley Franco. E quebrando a cabeça. Igual montar esses scripts. Eu aprendi assim. É só você colar com a gente lá nas lives, tá? Na Trovo. Só ir lá na Trovo, cara. É simples, tá? Criar continha. Nós estamos editando o mapa lá todo dia. Certo? A comunidade precisa de mapas. Então, nós estamos lá todo dia. Praticamente quase nem tô jogando. Tô mais editando do que jogando. Falar a verdade, hoje talvez a gente vai ter um jogatinho lá. Eu tô falando hoje, mas nem sei que dia que esse vídeo aqui vai sair, né? Mas... É... É isso, tá? Se você quer pegar umas dicas, dar uma opinião pra gente, hein? É só ir lá nas lives, tá? Aí você vem cá, ó. Suaviza aqui o que você quer, ó. Pronto, ó. Ficou bagualo de mão sua estrada, ó. Então, ajudou pra caramba, né? Ajudou pra caramba essa função. Agora também você pode andar dentro do mapa, assim, ó. Pra você ver como é que tá ficando as suas coisas, tá? Ó, tá vendo? Você não sabia disso, né? Não consegue, né? Não, né? Ah, não consegue. Entendi. Pois é. Nem eu sabia. Eu fiquei sabendo por acaso. Eu cliquei ali e aconteceu. Pra você sair disso aqui é só você apertar ESC, tá? E aí você já volta pro editor normal. Certo, menino? Então é isso aí, gente. O vídeo vai ficar por aqui pra não ficar muito comprido. Já ficou comprido, eu sei. Põe aí, hashtag, quero aprender mais. Ou hashtag, você não sabe de nada. E eu só sei que o Fox tá muito aparecendo. Tá, tá me ligando agora. Pera aí. E eu só sei que o Fox tá muito aparecendo no mapa. Pra todo lugar que você vai, o Fox tá lá correndo. Mas os amiguinhos. Falou e fui. Tchau, obrigado.